Olá, meus meninos, está tudo bem? Comigo está, espero que convosco também. Hoje estamos aqui a falar do GW, outra vez, por que não? É sempre sobre isto. Mas vocês têm pedido imensos tutoriais e eu penso, bem, por que não fazer? Portanto cá estou eu novamente para fazer um tutorial um bocadinho diferente. Vocês têm pedido duas coisas muito, que é um como fazer builds e o outro como utilizar o sistema de crafting. E pá, eu o sistema de crafting vou ter que deixar para explicar noutra altura. Este aqui, considero que seja mais importante, até porque muitos de vocês já estão a nível 80 e precisam desta informação, ok? Portanto eu estou cá para vos ensinar. Covid-19. Desculpa-me. Estou cá para vos ensinar, mas antes disso tenho que vos dar aqui uma contextualização. Portanto, as builds do jogo do Guild Wars 2 dependem muito do modo de jogo que vocês jogam, ok? Portanto há builds específicas para cada e há sites específicos em que vocês vão à procura da meta. Pá, claro que vocês podem utilizar builds experimentais, quem nunca, mas normalmente para fazer o conteúdo segue-se a meta, ok? A meta build é aquilo que interessa, é a build que é usada, é a build em que vos aceitam nas parties para jogar com. Se vocês não tiverem a meta build, pá, é mais difícil, ok? Exceto salvas raras exceções, como por exemplo no PvP, em que a malta não sabe o que é que vocês levam verdadeiramente e vocês jogam com aquilo que vos apetecer. Ou no WW, que também acontece isso, caso estejam na Zerg e ninguém saiba quem vocês são. Portanto, podem experimentar builds dessas. Neste momento, em PvE é difícil, porque a malta percebe-se logo se vocês não estão a dar DPS, ok? Portanto, começamos pelo PvE. Pá, eu vou-vos explicar brevemente, usando as minhas personagens PvE. Neste caso, o meu Elementalista, eu uso mais para o Open World, mas ele está preparadíssimo para fazer raids. Ou Fractals, neste caso Fractals não, porque ele não tem Agni, mas eu facilmente lhe arranjo. Mas o meu Elementalista é a personagem que eu tenho que está mais preparada. Ou seja, quer dizer, estão todas, mas verdadeiramente o Elementalista é a minha Light Class, ou seja, a minha classe que usa Light Armor. E aí, logo nesse início, nós temos que fazer uma distinção entre classes e personagens. Portanto, vocês têm três tipos de armadura no jogo. Têm a Light Armor, têm a Medium Armor e têm a Heavy Armor. Essas armaduras, esses tipos de armadura, são usados por tipos de profissão ou classes diferentes. Ou seja, Elementalista, Necromancer, Mesmer usam Light Armor. Ranger, Thief e Engenheiro usam Medium Armor. Warrior, Guardian e Revenant usam Heavy Armor. Portanto, existem três classes para cada tipo de armadura. São três tipos, três classes para cada. Neste caso, a minha classe em que eu uso Light Armor, a minha classe de Light que está preparada para fazer raids, dungeons, etc. É o Elementalista. Ele está full ascenda de gear, como vocês podem ver. E eu já fiz um vídeo a explicar-vos como é que vocês podem conseguir ascenda de gear. Neste caso, a build de Elementalista, neste momento, utiliza um mix entre Berserker e Assassin. E ele está com esse mix. Portanto, salvo erro, é Berserker o Hood. Aqui é Assassin, aqui é Berserker, aqui é Assassin, aqui é Berserker e aqui é Assassin. Acho eu que é assim, se não é ao contrário. Depois, tudo o resto é Berserker. Portanto, a minha armor está... Por acaso, esta Sword não está e eu tenho que mudar. Mas pronto. Esta está Berserker, esta está Berserker e as trinquetes são todas Berserker. O que é que são os Berserker? Eu já vos expliquei isto. São os stats que estão nas coisas, nas armaduras e nas armas. Cada armadura e armor tem o seu stat. Ou seja, tem, neste caso, esta tem Power, Precision e Ferocity. E eu vou-vos utilizar a lendária como exemplo em que eu posso escolher os stats. Estes são os vários stats do jogo. São muitos, ok? Neste caso, vocês têm Apothecary, Assassin, Berserker, Bringers, Carrion, Cavalier, Celestial, Cleric, Commander, Crusader, Dyer, Diviner, Givers, Grieving, Ariers, Knight, Magi, Marauder, Marshals, Ministrel, Nomad, Plague Doctor, Rabid, Rampager, Sentinel, Seraph, Settlers, Shaman, Sinister, Soldier, Trailblazer, Valkyrie, Vigilante, Vipers, Wanderers, Zealot. São estes os stats do jogo. Todos eles são gears diferentes e todos eles são utilizados em builds diferentes. Alguns, a maior parte deles não é, mas alguns são. Os principais são Assassins, como eu vos disse, Power, Precision e Ferocity, Berserker, como eu vos disse, Power, Precision e Ferocity. A única diferença é a distribuição. No caso de Assassins, o Gear tem mais Precision do que Power. Tem a mesma Ferocity, mas tem mais Precision do que Power no Gear. A Dagger é a mesma, os stats são os mesmos, a única coisa que muda é a distribuição. Depois, há outros que têm coisas diferentes. Por exemplo, Celestial tem um pouco de todos os stats. Tem Power, Precision, Toughness, Vitality, Ferocity, Healing, Power e Condition Damage. Depois tem outros, por exemplo, Ariers, que é o que é usado nos Healing Druids, que tem Power, Healing, Power e Concentration, que é o Gear que é utilizado para Healers. Depois tem um Gear que é utilizado para Tanques. Tudo isso são gears diferentes. Neste caso Elementalista, o Gear da build é todo Berserker e as partes da armadura é uma combinação entre Berserker e Assassins. Eu estou aqui a precisar de um lenço, desculpem-me, mas tenho que o ir buscar, já vou. E depois, aqui tem os Traits. A Trait Line é uma coisa que é extremamente importante, porque isto é a parte principal da vossa build, ok? Além do equipamento que vocês usam, esta é a parte principal da vossa build. Portanto, a vossa Trait Line é algo que vocês desbloqueiam aqui no Training, ou seja, vocês têm que ir completando isto com Hero Points. Como vocês podem ver, eu tenho 403 Unspent Hero Points. Quer dizer que eu posso gastar isto em especializações que venham no futuro. Neste momento eu já tenho tudo ao máximo. Portanto, estas todas, as skills e as specializations, vocês desbloqueiam todas quando chegam a nível 80. É mandatório, tem que desbloquear isto tudo e preencher estes tempos todos. E depois tem, no final, as Elite Specializations. O que é que são as Elite Specializations? São as specs que vocês desbloqueiam quando têm as expansões. Portanto, com as diferentes expansões vieram um conjunto de especializações diferentes para cada classe. Ou seja, imaginando, vocês tinham o Warrior. Com a Art of Thorns, o Warrior ganhou mais uma especialização e com a Path of Fire ganhou outra especialização. No caso do Elementalista, o Elementalista ganhou o Tempest na Art of Thorns. Portanto, tem esta especialização toda. E ganhou o Weaver na Path of Fire. Neste momento, a build mais utilizada em raids é esta que eu estou a utilizar. É Fire, Air e Weaver. E depois tem esta traitline. Neste caso, a maneira que eu tenho para analisar estas builds é Fire, cima, baixo, cima. Air, baixo, meio, meio. Weaver, cima, meio, cima. Isto é a vossa traitline e cada traitline vocês têm várias coisas que vos dão, as traits. Vários perks. Por exemplo, aqui tem Burning Precision. Burning you inflict has increased duration and your critical hits gain a chance to inflict burning. Depois tem, por exemplo, Conjurer. Ou tem Burning Fire. Cast lesser cleansing fire when you have a number of conditions on you. Portanto, tudo isto tem perks e tudo isto mexe com a maneira como a vossa build joga em PvE. Portanto, isto é um conjunto de combinações. Onde é que vocês podem ir ver a build de PvE? Num site, ok? Muito específico. Que é este. Snowcrows. Eu já vos mostrei este site. Aqui vocês têm as raid builds. E as raid builds servem para todo, ok? Todo o PvE. São as builds meta, feitas por estes homens, que são uma guild que faz raid clears. E eles são muito bons. Por isso é que eles é que definem a meta, ok? Portanto, vamos consultar aqui, por exemplo, as builds de elementalista. Eles dão-vos várias hipóteses. Têm power, condition, heal, power e condition, ok? Estas duas builds de power são diferentes. Estas duas builds de condition são diferentes. Esta é uma build de heal que é diferente das outras. E basicamente, todas estas builds são viáveis. Apenas existe um conjunto de bosses diferente que vocês usam para fazer esta. Esta é a power tempest build. Ou seja, é uma build de tempest que é uma das elite specializations que o elementalista recebeu. Tenho que ir buscar um nesse. Desculpem, peraí. Regressai. Esta é uma build de tempest. Como vocês podem ver, ela aqui diz, por baixo tem informação, diz meta que tem o visto, good que é um verde, mediocre quer dizer que é mais ou menos mediocre, unsubstantial quer dizer que não vale a pena, e inefficient quer dizer que não vale a pena para fazer este boss mesmo de todo, não utilizem esta build, ok? Depois, se formos ver condition, por exemplo, tem outra vez, não é muito eficaz, ok? É uma build que não é muito eficaz, dá para fazer alguns bosses, mas não dá para todos. Depois tem a heal, que já é mais ou menos, mas mesmo assim é muito mediocre em muitos bosses e só resulta em poucos. E depois tem a power, que não resulta, a power weaver, que não resulta em alguns bosses. Neste caso, no Matias não dá, no Solasaurer também não, o Cairn resulta muito mal, mas depois dá para fazer um conjunto de bosses absurdo. Como, por exemplo, o Vale Guardian, o Gorceval, a Sabeta, o Slotazaur, a Xera, o Keep Construct, o Kadim, que é um dos bosses novos, o Conjured, Almalgate, o Deimos, o Samarog, o Mursato Varsier e, neste caso, o Cardinal Adina. Pronto, depois há outras que não dão, mas vocês conseguem utilizá-la em grande parte. Portanto, esta, neste momento, é a build meta de elementalista, é a que é mais utilizada e é com um Weaver. Quando vocês vêm aqui analisar isto, isto dá-vos... Este vídeo vai ficar um bocadinho longo, malta, desculpem, mas vai mesmo ter que ser. Quando vocês vêm aqui analisar isto, isto tem Berserker e Assassin, ou seja, isto diz-vos para vocês utilizarem uma Berserker Sword e uma Assassin Dagger. Neste caso, é isso que eu estou a fazer. Eu estou a utilizar status Assassin na minha Dagger e, neste caso, a minha Sword ainda não está, mas eu ainda pôr Berserker. Portanto, utilizam Sword Berserker. Isto existe para todas as classes, ou seja, vocês vêm aqui ver qual é que é a vossa classe, procuram aqui pela vossa classe e ele há-de-vos dar o guia que é o mais viável para a vossa classe. Nas trinkets, ou seja, voltando ao jogo, esperem lá, nas trinkets, que são isto, são estas peças aqui, ele diz-vos que é full Berserker. Estão a ver? Full Berserker. Aqui é uma mistura entre Berserker e Assassin's, ok? E usam 6 Runes of Scholar, que têm comprado o TP, e colocá-la na armadura. Ou seja, as runas, esperem lá, as runas são colocadas, esperem lá que isto agora está um bocado lento, porque eu estou sempre a dar switch entre o jogo e o site, e é um bocado complicado. As runas, por exemplo, eu tenho aqui uma Rune of the Monk, vocês carregam nelas e colocam-nas em cima do gear. Neste caso eu não vou pôr, mas vocês podem ver que eu tenho 6 Runes of Scholar. Por exemplo, veem aqui, diz Superior Rune of Scholar por baixo da Agree Infusion. Portanto, basicamente, é aí que vocês colocam as runas. E têm que estar colocadas. Caso contrário, não funciona a build, ok? Pronto. Mais. Têm as skills, as utility skills, que são aquelas que estão na barra direita, do lado. Porquê que isto está à minha frente? Isto é estranho. What the fuck? Olha, que esquisito. E depois têm a trait line, exatamente como eu vos disse há pouco. Cima, baixo, cima. Baixo, meio, meio. Cima, meio, cima. Ok? Pronto. Depois têm a rotação. Têm um vídeo a explicar como é que vocês fazem a rotação. Por exemplo. Isto é a explicar a rotação. Como vocês podem ver, esta malta é muito pró-jogar com a língua. Pronto. Eles ensinam-vos a forma que vocês têm de fazer, dar o máximo de DPS possível. Está aqui ensinado neste vídeo. E depois ensinam. Aqui está a rotação. É Quantum Strike. Depois Fire Storm. Flame Uprising. Ride the Lightning. Pyro Vortex. Conjure Fire Great Sword. Depois dão uns kills a Great Sword. Depois Water Twin Strike. Depois Air outra vez. Depois Fire. Pronto. A rotação da Elementalista é sempre um bocado complicada. Porque utilizam os Atonments, que são as várias cenas que a Elementalista tem para utilizar. No caso. E agora aqui é que a porca torce o rabo, como se costuma dizer. No caso das outras builds. E é aqui que eu vou. Eu tenho outras personagens para fazer a meta. Por exemplo, tenho o meu druid, que é o que eu jogo mais. Que é o Wheeler. Eu jogo mais dealer em PvE. Costumo fazer fractals com ele e raids também fazia. E tenho a minha Guardian. Onde é que ela está? Está aqui a minha Guardian. Posso entrar nela só para vocês verem. Que também está Full Berserker, Full Ascended. Vocês têm de ter o Gear Ascended todo. Porque senão, pá, a malta vai-vos quicar das raids. Claro que se tiverem uma peça ou outra exótica, ninguém vos vai matar por isso. Mas convém estarem Full Ascended. Portanto, depois vocês podem ir ver o meu vídeo e explicar como é que fazem Ascended Gear. Mas no meu caso, por exemplo, a minha Guardian está a utilizar a build de Dragon Hunter. Viável. É a meta. E depois utiliza as peças todas. Neste caso tenho ainda o chest exótico. É a única peça que me falta. Depois aí dá a arranjar. Pronto. E aqui está tudo. Tenho duas lendárias e tenho um Scepter Ascended. E as Trinkets e a Backpack também são todas Ascended Berserker. Ok? Portanto, esta personagem também está feita. Basicamente. Agora. Para os outros modos de jogo. E é isto que eu tenho de explicar muito rapidamente. Ok? Para tentar que este vídeo não fique gigante. Em PvP. O que é que difere? O site onde vocês vão buscar a build de PvP é outro. Ok? É este. Meta Battle. Portanto, Meta Battle diz-vos todas as builds que são viáveis em PvP. Diz-vos logo separadamente o que é que é meta. O que é que é bom. O que é que é mais ou menos bom. O que é que é um teste. Ok? Basicamente, tem muitas test builds. Tem algumas boas. Tem outras great. E tem meta. A meta de PvP neste momento é Tiff Dagger Pistol. Tem aqui Guardian Symbol Brand. Tem Power Shiro, que é Revan and Herald. Tem Explosive Sword, que é Engenheiro com Especialização Nova. E tem Necro Vanilla Conde e Necro. Ou seja, é uma build antiga já. Portanto, vocês podem jogar com Conde e Necro. Como é que se faz a build de PvP, meus amigos? Aqui é diferente. Aqui vocês não têm que vir aqui ao equipamento e equipar coisas. A única coisa que vocês precisam de saber em PvP é que vocês podem entrar a qualquer nível em PvP com qualquer personagem. Não interessa se sejam a nível 10. E podem fazer PvP com a build meta. Como? Chegam aqui acima e diz-vos PvP build. Carregam. Chegam aqui e têm um amuleto, a runa, as armas, as XGs e têm aqui a vossa build. O que é que vocês têm que fazer? Exatamente como eu vos ensinei há bocadinho com o Snow Crows. Vocês vão ao Meta Battle e no Meta Battle diz exatamente como é que se utiliza a build. Portanto, vocês veem aqui, Tiff Dagger Pistol, têm as utilities todas que têm que pôr, têm as variantes que se quiserem utilizar outras variantes, têm especializações, ou seja, aquilo que vocês têm que pôr nas straight lines que estão aqui, metem tintim por tintim o que está aqui posto. Neste caso é Daredevil, já está, tudo como eu tenho. Depois, vêm aqui às armas, metem as armas como aqui estão. Neste caso é Dagger Pistol, Dagger Pistol com Sigil de Exploitation, Sigil of Compounding. Neste caso, se viemos aqui a PvP build, estão aqui, Exploitation Compounding. O amuleto é Berserker, a runa é Eagle. Amuleto Berserker, a runa é Eagle. Isto serve-vos para as runas todas do equipamento e para o equipamento todo. Todos os status da armadura, trinquedos, tudo, está neste amuleto Berserker. Portanto, vocês não precisam de estar a equipar armaduras de PvE, nada. É só entrar aqui, comprarem as vossas armas aqui. Podem comprar uma armadura qualquer aqui neste gajo, ok? Compram a armadura branca, depois podem meter as skins com transmute por cima. Chegam aqui às weapons, compram as vossas weapons, equipam isso, metem as XGs como estão aqui, como eu vos disse. Consoante a vossa build e a vossa profissão. E têm a build feita, podem ir para a PvP, ah maluca, ok? Aliás, têm que equipar primeiro as utilities, mas as utilities é só chegar aqui e mudar. Consoante o que está na build. De resto, está tudo. Não se chateiam com mais nada. Está feito. O PvP está arrumado. Não é preciso mais nada. WVW como WVW é exatamente igual, só que precisam, igual a PvE, mas precisam de entrar dentro do WVW. Ou seja, vocês têm que adquirir, em World vs World, infelizmente, não é com PvP, não é. Há um stat para toda a gente, o PvP está balanceado, não permite que haja malta com gear ascendant a ter mais vantagem, não sei o quê. Não. Em WVW existe vantagem em vocês terem gear melhor. A malta com gear ascendant daves pau, ok? Portanto, ter gear ascendant em WVW faz diferença. Se a Zerg inteira tiver gear ascendant faz diferença. A única coisa que vocês precisam de fazer é virem outra vez ao Meta Battle, têm as builds WVW, têm as builds Meta WVW. Neste caso, têm Support Firebrand, Support Spellbreaker. Eu tenho as duas. Estou a usar Support Spellbreaker no meu Warrior, que aqui está. Isto, por acaso, não é o outfit dele, mas pronto, é uma cena experimental que eu andava a tentar fazer. Mas pronto, o meu Warrior, ok? Chegam aqui, a única coisa que precisam de fazer é... Wardrobe, aliás, Wardrobe. Equipamento, equiparem as vossas cenas. O meu está full exótico, mas eu tenho o meu Reverend está full ascended. Equiparem as vossas cenas, consoante a build, as trinkets consoante a build. Tudo igual, com as runas, como vos diz na build. Neste caso, estão aqui tudo explicadinho. Diz-vos para utilizarem especializações. O equipamento que têm que usar, que neste caso é a Shended, com as CGs, com as runas, com as healing infusions. Está tudo. Têm a comida também que precisam de usar, mas isso eu depois explico-vos no crafting aí de falar sobre a comida. As armas que vocês têm que utilizar e as utilities. Tudo explicadinho, exatamente como PvE. Entram em WW, metem tudo tintim por tintim, equipam o equipamento e andam à pancada em WW. Ok? Eu neste momento estou com o Gear Exotic no meu Warrior, mas o meu Warrior aguenta-se bem com o Gear Exotic. Pá, é uma build muito suporte. Portanto, pá, claro que faz diferença no status. Mas se eu quisesse vir aqui ao meu Revenant, tenho a build toda em ordem para a WW. Com a Shended e tudo. Portanto, eu estou a considerar, se calhar, mudar as coisas do meu Warrior para o meu Revenant. Ou seja, trocar o Gear Exotic para o meu Warrior. Tendo a jogar mais com ele agora. Mas pronto, o meu Revenant, por enquanto, está todo equipado. Tenho aqui umas peças que ainda não estão. Mas pronto, tem muitas Exotic. E isto está tudo Exotic, neste caso. E aqui também está tudo Exotic, a Backpack também. Portanto, basicamente, está tudo feito. Ok? Não é preciso mais nada. É só arranjar mais Gear Exotic. Mas isso é uma coisa que com o tempo se arranja. Ok? Pronto. É normal que vocês não tenham full sets Exotic em todas as personagens. Com o tempo são capazes de os fazer. Porque o Exotic em Gear dropa em WW, em PVP e em NPVE. Portanto, dropa em todo lado. Vocês conseguem arranjar Exotic em Gear facilmente agora, hoje em dia. E pronto. Basicamente, é tudo sobre as builds, amigos. Não tenho mais nada a saber. Os dois sites estão no nosso Discord da Legião. É só carregarem na aba. Eu até vos mostro. É só virem aqui ao Discord da Legião. Carregarem no Discord. Vêm aqui parar a lobby. E vêm aqui a esta aba que diz Builds PVE, WWPVP. E estão aqui os três links que vocês precisam que eu acabei de vos dizer. Não é preciso mais nada, amigos. Está tudo por mim. Está tudo da minha parte. Está feito. Adeus, adeus. Portem-se bem. Espero que isto tenha dado jeito. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.